Vai comprar casa e já tem várias propostas de crédito à habitação? Saiba como compará-las em 4 pontos. Na altura de escolher um crédito à habitação, não olhe apenas para o surprete. Tenha atenção até a EEG, que é a taxa anual de encargos efetiva global e também para o montante total imputado ao consumidor, que é o valor que terá que reembolsar ao banco até o final do empréstimo. De seguida, tenha atenção ao prazo. Nem sempre um prazo mais tenso, com uma mensalidade mais baixa, significa que está a poupar mais, porque normalmente o empréstimo sairá mais caro. Se lhe foi apresentado um spread competitivo, tenha atenção e verifique se o mesmo não está condicionado à subscrição de alguns produtos financeiros, tais como cartão de crédito, débito ou seguros, pois podem originar um custo que não está à espera. É verdade que pode cancelá-los, contudo, esse cancelamento pode originar um agravamento de spread, tendo em conta aquilo que está presente no seu contrato. Na altura de escolher um crédito de habitação, tenha atenção que tipo de taxa pretende escolher. Tenha a opção de taxa fixa, onde terá a mesma mensalidade até o final do contrato, taxa variável, onde a mensalidade irá oscilar tendo em conta a taxa de juro, e a taxa mista, onde terá um período inicial de taxa fixa e o restante em taxa variável. O meu nome é Joana Carola e este foi mais um Números Falados. E aí